Ah, Pegasus, você não gostou da Pegasus não? Pegasus 650, bom demais, Moto BM Vixe, vai achar uma decente? Não, nunca, acho que estão aqui, estão tudo sem roupa, pelada Esse dia nós achamos uma Freewind 650 com motor de Twister, vocês podem pesquisar no Marketplace aí que vocês vão achar E detalhe que ele não sabe nem escrever o nome, ele é tão dodói da cabeça que escreveu Moto Boa Moto Boa, com motor de Twister, ele não sabe escrever o nome da própria moto, velho, amor de Deus Eu fico impressionado, velho É sério, né, papo sério, não tô zoando de vocês não, ele não sabe literalmente escrever Freewind Ele não sabe pegar o documento que ele tem ou escrito no tanque e repetir o que tá escrito no tanque, entendeu? Ah, ele é Pegasus, é, oi Pegasus é o motor BMW, Hot Tax Literalmente, Hot Tax Engine Ah, mas eu queria, na realidade, essa Freewind, eu até queria ela Se ele não tivesse cortado, é porque ele foi malandrão Os caras estavam querendo 1.600 nela, aí ele comprou, 1.500, aí ele comprou E tá vendendo por 3.000 Ah, vai tomar no rabo dele, dá pra enganar dinheiro em cima de mim, vai pra puta que pariu Se ela fosse os 1.500 eu tinha coragem de comprar Motor fundido, original Que aí eu pegava a estrutura dela e metia um motorzeira Motorzão de verdade, não que o dela não seja de verdade Mas aí dá pra recuperar o Hot Tax também É o brasileiro que não dá conta de mexer com nada que não seja CG, né? Cara, tá aberto aqui, véi Eu não acho uma pochete Também gostaria de te contar que o Meta Machine Garage não é só um canal de mecânica Temos quadros sobre cultura pop anos 80 e 90 Filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives Quadros reflexivos, rádio retro, online, 24 horas Integração com os membros, se inscreva e torne-se membro Faça parte do esquadrão E aí